Sabe, no mundo real, temos que lutar as nossas próprias batalhas. Desde que eu comecei nessa escola nova, a minha vida tem sido um inferno. Eu não tô convencido de que você é mesmo irmão do chão. Se prepara pro ensino médio, porque você vai entrar num mundo de dor. Vivendo de uma forma livre, então fui julgado. Apenas diferente, não diminuíram fardo. Invertendo as polaridades, seja quais for. Se preparem pra entrar em um mundo de dor. Desde o começo na escola venho sofrendo como se fosse um bullying eterno. Pegam no meu pé, já estou sem fé, transformando minha vida no inferno. Eles me perseguem, como conseguem, não sei aonde isso vai chegar. Me batem, eu corro, eu clamo socorro, mas sei que isso nunca vai parar. Não me sinto seguro, irmão, não sei o que fazer. Não tenho amigos, precinto o perigo, tem um que sabe até karatê. Mantenha a calma agora, não é hora de desesperar. Relaxa, conheço um cara que vai poder te ajudar. Não temos tempo pra apostar em covardes, não é cassino. Pra ser cobra, cai, tem que nascer com extinto assassino. Meu nome é hobby, se prepare, vai aprender a lutar. Você, seu treinador, então você tem que contra-atacar. Não estou convencido, o Shao, sem treinamento, me fez ceder. Ele sempre foi grande e forte, e eu só sei correr. Eu sinto que você tem muita capacidade. Como o trem bala, agora é hora de usar sua velocidade. Eu sinto o cheiro do seu medo. Achou que bolha era brinquedo. Pra todos que te bajulava, tá na hora de sentir o gosto da minha raiva. Eu sinto o cheiro do seu medo. Achou que bolha era brinquedo. Pra todos que te bajulava, tá na hora de sentir o gosto da minha raiva. Usando a velocidade, provando que sou capaz. Entro pro dojo, aquela dor, já não sinto mais. Estou eliminando todas as minhas falhas. No mundo real, temos que lutar as próprias batalhas. Posso ser iniciante um instante, me sinto capaz. Sagaz de aplicar um sacode, sai do Cobra Kai. Vai te corromper, gosta de correr, sai enquanto pode. Os caras mais velhos mexeram comigo, correndo perigo. Falaram que o Cobra Kai é um engano. Quem te disse isso, foi o do Moicano. Você se sente preparado, mas está errado. Vamos lado a lado, sempre com medo do perigo. Uma coisa que aprendi no Miyagi-Do. Os golpes não importam se não tem equilíbrio. Vou impressionar seus amigos, sou só mais um. Suando o novato, que não tinha nenhum. Posso imaginar, imagina se for capaz. Não tem noção do que eu passei. Vou executar, sem piedade, os ensinamentos do meu sensei. Vou te fazer sentir, pra entender como é constrangedor. Isso é Cobra Kai, sem compaixão. Bem-vindo ao mundo de dor. Um mundo de dor. Eu sinto o cheiro do seu medo. Um mundo de dor. Achou que bulha era brinquedo. Um mundo de dor. Pra todos que te bajulava. Tá na hora de sentir o gosto da minha raiva. Um mundo de dor. Eu sinto o cheiro do seu medo. Um mundo de dor. Achou que bulha era brinquedo. Um mundo de dor. Pra todos que te bajulava. Tá na hora de sentir o gosto da minha raiva. Uma, 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 uma O que é isso?